Bem-vindo ao canal PR Gambiarso pessoal, estou aqui com o nosso liquidificador 12V feito com ventoinha de carro e agora nesse vídeo vamos fazer um teste com ele, triturando ossos de galinha seco para vocês darem uma olhada que esse motor realmente é bem potente na questão de força agora como eu disse no vídeo onde nós fizemos ele, vou deixar o link como é que nós fizemos pessoal adaptação toda aqui desse nosso motor de ventoinha usando como liquidificador link aí na descrição ou nos comentários fixado então pessoal está aqui o nosso liquidificador, vou tirar aqui a tampa, beleza, olha como é que ele é feito agora pessoal vamos fazer o seguinte, vamos triturar ossos de galinha, como eu disse eu fiz esse liquidificador para a minha horta aqui como é que a gente faz, pega ossos de galinhas, deixa no sol, ele fica bem sequinho depois nós trituramos, quebramos algo do tipo, no caso eu vou triturar pessoal esses ossos aqui no nosso liquidificador para a gente ver a potência do liquidificador, beleza, isso aqui são ossos secos, vamos colocar aqui dentro e espere pessoal que ele não trave no início né, porque se ele travar no início não vai funcionar porque os ossos podem interromper a lâmina, inclusive a lâmina também pode quebrar porque ela não foi feita para esse fim né então vamos colocar aqui ó, espero que no início ele funcione e agora vamos colocar a tampa outro detalhe também, quando nós modificamos esse liquidificador aqui né, ele era de 220, passamos para 12 volts o botão pessoal, esse botão que fica nele originalmente, ele não funciona mais para você colocar no seu liquidificador de baixa tensão porque ele é um botão que aguenta pouca corrente, se você colocar uma cerca de 10 amperes ele vai queimar como aconteceu pessoal no meu teste aqui, esse aqui ó, é um botão, era daqui ele ó, presta atenção ele era daqui ó, onde eu ligo o meu liquidificador, ele, esse botão é um botão apenas de acender lâmpadas né passa pouca corrente por ele, então ele queimou pessoal, o eixo aqui travou e danificou o nosso botão aqui ó pra você ter uma ideia, coloquei um botão aqui de 10 amperes né, acredito, acho que é de secador de cabelo então ele é mais forte, espero que ele também não queime, foi por isso que eu não coloquei nenhum botão aqui pessoal nesse nosso liquidificador de 12 volts né, porque pra achar um botão forte que aguente corrente é muito complicado então tá aqui ó, agora vamos fazer o teste pessoal, espero que ele não trave ele está ligado aqui ó, em 12 volts direto do meu sistema beleza, eu vou ligar ele aqui, vamos deixar alguns minutos e vamos ver o resultado pessoal, desses nossos ossos, beleza vou ligar aqui ó, se fizer zoado eu vou abaixar o volume vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá aplausos 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 Beleza, pessoal? Vamos ver agora aqui como é que ficou. Olha isso aqui, pessoal. Vamos pegar aqui a nossa peneira. Aqui a nossa peneira. Vamos ver aqui a quantidade. Beleza? E aqui é o pozinho que ficou, pessoal. Vamos colocar aqui. E aqui, ó. Chamado ossos. É farinha de osso. Beleza, pessoal? Realmente o motorzinho não para. É muito potente. E valeu. Se gostou do teste, deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu!